De novo aqui, senti saudades de ti Não dá pra ficar tão longe do meu lar Me enganei, quase morri ali A minha vida está, já não tenho paz Vou voltar Eu gritei, oh meu Deus Deus, estou aqui Sou tão falho, quero teu perdão Outra chance para andar contigo Poder caminhar De novo, porque sei que vou, vou voltar Foi tão bom Escutar a voz do meu rei Pois o melhor é estar outra vez aqui Lá fiquei só Lá vi morte, vi solidão Foi lá que eu te encontrei Teu amor mudou Meu viver Eu gritei, oh meu Deus Eu gritei, oh meu Deus Eu estou aqui Eu sei que vou Eu vou voltar Eu vou De novo, porque sei que vou Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar E aí Eu vou voltar